Oi, é para você que está aqui no canal Umbanda na minha vida, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o seu pedido aí nos comentários, tá bom? Você pode colocar a hashtag Pérola Canta ou a hashtag Pérola Manda Beijo. Quero aproveitar então começar esse vídeo anunciando que eu vou cantar uma cantiga onde eu fiz a melodia e o Diego Rezende que fez a letra, ele é um seguidor aqui do canal, ele me mandou uma letra que ele havia feito. Eu dei uma mexidinha aí na letra, coloquei a melodia e ficou um ponto muito bonito para o seu Tranca Ruas de Embaré. E ele pediu para que nesse vídeo eu mandasse um beijo para as amigas dele, a Erika Mariana e a Jessie Smith. Então, um beijo para vocês e um beijo para você também, Diego, viu? Muito obrigada por ter enviado essa letra para mim, por ter confiado no meu trabalho. E se você quiser mandar, você também pode entrar em contato comigo, tá? Pelo Instagram, é perolapontemanjá ou por aqui mesmo, a gente vai se comunicando, tá bom? Laro e Exu, Exu é Mojo, pá. Na encruzilhada ouvi uma gargalhada, me aproximei e perguntei quem é. Com voz grave e macabra, ouvi ao longe, sou Tranca Ruas de Embaré. Na encruzilhada ouvi uma gargalhada, me aproximei e perguntei quem é. Com voz grave e macabra, ouvi ao longe, sou Tranca Ruas de Embaré. Você nunca anda sozinho, digo, bruto, me acaba, por isso sempre estou contigo. Quem ousa lhe cobrar, mostra que tem fé, diga quem lhe protege, é Tranca Ruas de Embaré. Pede com fé, toma cuidado, moço, sou filho de Embaré. Pede com fé, toma cuidado, moço, sou filho de Embaré. É claro e Exu. É isso aí, se você gostou, deixa o seu joinha aí, compartilha com os seus amigos. Vai assistir um desses vídeos aqui que eu vou deixar aqui, tá bom? E volta semana que vem, segunda-feira, vou estar postando mais pontos aí pra você, tá bom? E fica ligadinho, hein? Vai sair vlog em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.